A poucos dias do regresso do campeonato, a pandemia resolveu fazer estragos no plantel do Sporting. Ainda assim, quem quer que entre em campo vai estar em condições de lutar pela vitória. Quanto à realização ou não do encontro com o Gil Vicente, não depende apenas do Sporting. Certo é que a equipa leonina está a cumprir todos os procedimentos para garantir a segurança de todos os elementos. O fato de vir de estagio e estar aqui no Algarve faz com que estemos um pouco isolados com alguns companheiros. E depois se há jogo ou não há jogo, não depende apenas de nós. Nós temos que nos preparar da melhor maneira para chegar ao jogo e tentar ganhar o jogo, que é o mais importante. Perante este cenário, é impossível ser-se indiferente. No entanto, os jogadores procuram focar-se na melhor preparação possível. Por um lado, estamos todos pendentes do que está sucedendo, mas também somos profissionais e sabemos que temos que trabalhar, que temos que prepararmos da melhor maneira para o que vem. Se bem, como disse, não é fácil por tudo o que aconteceu com alguns companheiros, também a família se preocupa. Mas agora que estamos aqui, temos que estar focados para o que é o partido que vem. Em menos de uma semana, o Sporting tem no calendário a primeira jornada do campeonato e a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Por isso, o melhor mesmo é dar um passo de cada vez. Um mês se passou desde a chegada dos seis reforços e facilmente se percebe que todos estão integrados e que o grupo está coeso. Acho que temos um grupo forte. Os que chegaram, chegaram de muito boa maneira. Fueram muito bem recebidos por o grupo. E, bom, acho que vão aportar muito para melhorar. E nós, o que estamos a fazer mais tempo aqui, temos que também aconselhar bem, dizer o que é o Sporting e, bom, tentar que o grupo seja forte, que seja unido para afrontar todos os jogos que vem. E que vai ser um ano muito largo E todos estão cientes da exigência de representar o Sporting e todos querem contribuir da melhor forma. Também o que são os objetivos, tanto grupais como do clube, sempre temos que deixar o Sporting o mais arriba possível. Para já, a ausência de adeptos nos estádios é uma certeza, pelo que fica o desejo, para que rapidamente as bancadas possam voltar a estar cheias. Para todos, é o que estamos acostumados a ir ao jogo, a estar sempre com os adeptos, a escutar as canções, o apoio. Sem dúvida, é uma falta que se sente. E, bom, espero que seja o mais rápido possível que podam voltar. Acho que em alguns países já estão a voltar. E, bom, espero que aqui em Portugal seja o mais rápido possível dentro das seguranças que o governo ache melhor para todos. Ainda assim, os jogadores do Sporting esperam o apoio por sempre e em troca fica a promessa de que tudo vão fazer para começar a época com o pé direito. Sentir o apoio, por mais que estejam em casa, que vai ser, espero, como disse, espero que seja o mais rápido possível que estejam dentro do estádio, que estejam conosco. Mas, de parte nossa, prometer o trabalho que temos que fazer, trabalho duro, e, bom, ir ao jogo com a melhor forma de tentar ganhar o jogo. Sem adeptos, mas com o máximo de ambição para dar início à temporada com uma vitória. Esse é o foco do Sporting, já para o encontro deste sábado com o Gil Vicente, no estádio José Alvalade.